E aí galera, deu um balanga bico aqui daqueles O telhado cedeu aí, eu vou estar dando uma olhada no porco ali, eu estou com medo dele ter machucado Mas olha o que aconteceu, deu uma chuva forte aqui agora E quebrou todo o telhado aí, o telhado já não estava em muito bom estado, como vocês podem ver Só que a gente não achou que ia quebrar logo agora nessa chuva Vamos ver aqui, o que aconteceu Esse aqui está tudo bem com ele, está dormindo Tem que ver o outro ali galera E aí galera, está tudo bem, tudo ótimo aqui, não machucou não Graças a Deus A gente vai ter que estar dando uma organizada aqui, eu estou passando um perigo, estou aqui de baixo Estou saindo aqui, mas A gente não sabe o que vai fazer com isso aqui não, porque está muito perigoso mesmo de mexer Vamos ver o que vai estar dando para fazer, se vai estar dando para estar A gente vai ter que tirar esse porco daqui e ver o que vai poder fazer Graças a Deus ele não machucou, mas está bem bagunçado o chiqueiro dele Vamos ter que dar uma arrumada E é isso aí, está bem bagunçado mesmo Aqui estourou um cano aí para baixo, a gente vai ter que cavar aí e ver o que aconteceu E organizando aí aos poucos, porque está bem bagunçado mesmo Certo? Então é isso aí, não tem muito o que falar não O negócio aqui vai ser fazer mesmo, meter a mão na massa para arrumar E é isso aí, certo? Falou aí, até mais Quando a gente organizar aqui a gente mostra para vocês como é que ficou certinho Valeu